Fala galera, beleza? Rascunha aqui. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Galera, bem-vindo ao meu canal. Se você não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha com os amigos, com vovó, com titio, com vovô. Tamo aqui com mais um episódio do seriado do Homem-Aranha de PS4, que eu venho trazendo aqui com o maior gosto pra vocês. Tem também o seriado de Red Dead aí, tá na playlist, tudo direitinho, tá bom? Então vamos que vamos, galera. Do último episódio, a gente enfrentou os demônios, e enfrentamos o capanga dos Fisk primeiro, depois os demônios. Agora nós voltamos pra casa e o Cole falou que estava exausto. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Galera, novamente, se você não se inscreveu, se inscreva, compartilha esse vídeo, ative o sininho de notificações, deixe seu like, muito obrigado. Lembrando que na corticine, titio vai tirar o microfone pra poder que a corticine fique mais dinâmica. Saneamento Empire, Edge falando. É, oi, é, eu preciso encontrar uns itens que foram levados acidentalmente de uma caçamba aqui no... Número da caçamba. Ah, espera. Ah, 64476. Pé da linha 33, o caminhão já encerrou o turno, se suas coisas não estão aí, já era. Espera, por favor, é importante. Você pode dizer onde o caminhão tá? Ah, deixa eu ver. Certo, ele deve estar na garagem municipal de Bowery e Grand. Beleza, valeu, Ed. Vamos lá. Eu acho que é procurar lixo. Vamos lá. Galera, só um pause aqui rapidinho. Vamos ver aqui quais os novos trajes que nós temos aqui. Tem o aranha negativo. Esse aqui é misterioso. Não dá pra pegar ele. Esse aqui é punk. Esse aqui é o nor. Esse aqui é o traje clássico, consertado, tá? A qual ele começou a campanha. Esse aqui é o traje. Um dos trajes mais maneiros que tem, tá? A qual ele fez nesse jogo. Traje Spider-Arm, o MK2. Clássico do Tobey Maguire. Lá do filme, né? Quem se lembra. Esse aqui é do Homem-Aranha 2. Homem-Aranha 2 que eu tô falando é o... De Volta Pra Casa. A qual ele faz em Londres, que saiu agora. Acho que em junho. Galera, eu vou jogar com esse aqui. Eu achei esse aqui muito maneiro. Então, vamos lá. Acha um pendrive minúsculo em 30 toneladas de lixo. São anos de pesquisa naquele pendrive. Tudo que eu fiz desde o ensino médio. Galera, lembrando que o web swing desse jogo é muito maneiro. Pra quem não sabe, galera. O web swing é esses movimentos que ele faz aqui, ó. Enquanto ele tá na take, ó. Essa girada aqui, ó. Ele ganha XP pra fazer isso aqui, ó. Vai aumentando o ponto de experiência, tá? Beleza. Vamos aqui procurar o pendrive. Claro que tá trancado. Ninguém pode roubar lixo. Deve ter outro jeito de entrar. Achar mais uma entrada aqui. Eu acho que tem lá em cima. Vamos ver. Caminhão tá ali. Achei. Não é invasão de propriedade se eu só pegar o que era meu, né? Tá. Sem pânico. Talvez ainda não tenha jogado o lixo fora. Nada. Beleza. Hora de entrar em pânico. Desculpa, mas existe alguma chance do caminhão não tá na garagem? Claro. Eu acho. Deve tá em algum lugar ao oeste de Chinatown. Ótimo. Vou pra lá agora. Saindo novamente, indo pra região de Chinatown. Olha, é uma chance remota. Às vezes o pessoal para pra pegar uma pizza antes de sair. Sério? Vou ver as pizzarias. Sabe qual poderia ser? É, uma daquelas de família. Do Jerry? Não, essa é no subúrbio. Tô falando do Jerry original. Ah, tá. Não. Eu acho que começava com o L. Do Larry? Essa é na zona leste. Ah, do Lio? Lio. Pera, acho que vi os caminhões. Valeu, Ed. Sem problemas. Tomara que ache suas coisas. Deve ser algum desses caminhões. Não, aqui não tá. Tem que ter outro caminhão por aqui. Caça outro caminhão. Eu acho que é esse caminhão aqui. Pô, abandonei a missão, galera. Perdão, mano. Abandonei a missão aqui. Fiz besteira. Apertei o botão errado. Perdão, galera. Vamos lá. Vou voltar lá pra missão. Não é coisa demorada, tá? Parada que acontece natural, tá? Vamos ver o que vai ocorrer aqui. Esse impulso aqui que ele dá, galera, é muito massa, cara. Vamos ver se os bancários recém-desempregados concordam e os clientes que guardavam heranças insubstituíveis nos cofres. Ele não podia ter esperado até que Chutus estivesse, não sei, na rua, antes de lutar. Ah, claro. Assim ele destruiria os carros. Uau, ué. Saneamento Empire, Ed falando. É, oi, é... Eu preciso encontrar uns itens que foram levados acidentalmente de uma caçamba aqui no... Número da caçamba. Ah, espera. Ah, 64476. É da linha 33. O caminhão já encerrou o turno. Se suas coisas não estão aí, já era. Espera, por favor. É importante. Você pode dizer onde o caminhão tá? Ah, deixa eu ver. Certo. Ele deve estar na garagem municipal de Bowery e Grant. Beleza. Valeu, Ed. Garagem municipal. Bowery e Grant. Sem problemas. Novamente, galera, vamos lá pra garagem. Tá, na garagem. Vou mexer no caminhão, vou ver que não tá lá. Posso perder qualquer coisa. Negócio natural. Negócio que rola natural. Entendeu? Sem muito efeito. Vou pegar lá o pendrive. Só que ele não tá na caçamba. São anos de pesquisa naquele pendrive. Tudo que eu fiz desde o ensino médio. Vou caçar lá dele no ensino médio que ele tinha. Esse impulso aqui que ele dá quando ele... É muito maneiro, galera. Claro que tá trancado. Ninguém pode roubar lixo. Deve ter outro jeito de entrar. Não é invasão de propriedade se eu só pegar o que era meu, né? Tá. Sem pânico. Talvez ainda não tenham jogado o lixo fora. Nada. Beleza. Hora de entrar em pânico. Saneamento Empire. É de falar. Desculpa, mas existe alguma chance do caminhão não tá na garagem? Claro. Eu acho. Deve estar em algum lugar a oeste de Chinatown. Ótimo. Vou pra lá agora. Olha, é uma chance remota. Às vezes o pessoal para pra pegar uma pizza antes de sair. Sério? Vou ver as pizzarias. Sabe qual poderia ser? É, uma daquelas de família. Jerry? Não, essa é no subúrbio. Tô falando do Jerry original. Ah, tá. Não. Eu acho que começava com Ellen. Pera, acho que vi os caminhões. Valeu, Ed. Deve ser algum desses caminhões. Não, aqui não tá. Tem que ter outro caminhão por aqui. O outro caminhão tava aqui, galera. Eu não vi na hora. O outro caminhão tava aqui, galera. E eu não vi na hora. Ed, você é minha única esperança. Não tá aí também, né? Tem certeza de que eles estavam por aqui? Bom, devem ter trocado de caminho devido ao comício do Osborne. Se fizeram a linha 35, já estão descarregando no incinerador. Incinerador? Perto da ponte de Manhattan. Melhor correr. Um incinerador. Espero que esteja tarde demais. Tem alguém em apuros. Pegar os bandidos aqui, galera. Como de plástico, bater nos bandidos. Mostrar aqui quem manda na cidade. É nóis. Tem mais quem aí? Tem mais ninguém não? Acabou? Obrigado, Spider. Você tá bem? Tô, obrigado. Essa gangue anda aterrorizando o bairro todo nos últimos dias. Deve ter mais deles vindo por aí. Eu vou ficar de olho. Olha, se importa se eu procurar uns... itens pessoais? Claro, pega tudo. Eu tenho que ir prestar queixa do incidente. Tem alguma coisa lá. Tenho que tirar essas coisas do caminho. Acho que é isso. Olha a bolsa aqui. Esteja aqui, esteja aqui, por favor. Isso. Achou. O que aconteceu, galera? Que o Spider foi... É bem legal. Por que eu nunca terminei isso? Hum... Acho que eu consigo fazer funcionar. Então, galera, vou fazer a bomba de teia agora. Tá? Essa bomba de teia é maneira. Confecionei a bomba de teia. Confecionei a bomba de teia. Beleza, voltando pro modo história. Então, agora eu vou descer o cacete de todo mundo. Pô, caramba! Pô, caramba! Pô, caramba! Ele tá acabando com todo mundo! Isso não é justo! Essa bomba de teia aqui, ela é bem... Ela é bem interessante, galera. Porque ela... Neutraliza a maioria dos inimigos. Terrelétrica Poder fazer o cara treinar um pouquinho Beleza, gostei dessa bomba de ter aqui Só que nunca lembro de usar no combate Eu nunca lembro de usar ela no combate Galera, eu vou só aqui Na ponte aqui de Manhattan Beleza, como eu posso pedir para dormir no sofá da MJ Vê se eu consigo tirar uma foto dela aqui, calma aí Tirei a foto da ponte de Manhattan para aproveitar, tá galera Desativar a câmera aqui, vamos lá Vamos lá pro caminho da casa da Mary Jane Peter e Sayano, como que vai falar com ela, com vergonha Do tanto Somos só amigos, né Todo mundo sempre dorme no sofá dos amigos Não é esquisito nem nada É só um sofá Um sofá da MJ Cara, você fica horas fazendo isso aqui Galera, se você quiser, você fica horas fazendo isso aqui, ó Horas Horas é horas mesmo Beleza, chegamos aqui no objetivo principal Parece que a matéria da MJ foi publicada Acho que eu vou ter que procurar outro lugar Ela deve estar ocupada com o trabalho O Harry podia estar aqui, eu ficaria na casa dele Hum, alguém deixou uma mensagem Mas o número está bloqueado Ei, Spider Acosta o tempo Está com saudade? Venha a esse endereço Tenta me pegar Oh, oh Acho que conheço essa voz Todo mundo conhece essa voz, né É a gata negra Eu acho que é isso, né Gata negra A ladrona profissional Vamos lá encontrar a ladrona Vamos ver o que ela quer Provavelmente quer brincar de gato e rato, né Liberamos essa torre aqui Tem um crime aqui pra resolver A qual eu vou descer e resolver logo, o mais rápido possível E voltamos para o objetivo principal Galera Novamente, se você estiver gostando da série Curte, comenta, deixe seu comentário E aí, vamos enfrentar os demônios E aí, vamos enfrentar os demônios Galera, só me concentrar aqui Os caras parecem que tem um poder, velho Os caras são sinistros Os caras estão dando trabalho, hein Galera, quero agradecer aí Todo o carinho de vocês aí, tá Quem tem aí acompanhado a série Quem tem chegado aí junto Muito obrigado mesmo Só chute na nuca Vamos aproveitar que a gente está aqui, galera Vamos lá soltar a próxima torre Que está aqui perto Não está longe Viu ele falando ali, né, galera Os demônios estão se preparando para algo grande Então provavelmente vai ter um ataque pesado aí Pesado a qual ninguém está esperando Galera, novamente Vídeos novos todos os dias, tá Para quem é inscrito aí Quem está se inscrevendo Quem se divertir com o conteúdo Os vídeos são todos os dias, tá Todo dia eu lanço no mínimo três Três vídeos, dois vídeos Entendeu? Se puder Está deixando seu like aí, seu comentário Sua inscrição Esse prédio aqui é alto Observação leve Prédio alto, cara Bastante alto Outra coisa Vou fazer com os trajes Mais maneiro que for liberando Eu vou fazendo, tá Então a gente vai liberar Então a gente vai liberar essa torre aqui E daqui a pouco A gente vai a 1400 de distância aqui Para pegar E ir para a gata Tá Viu? Que mergulho, galera Que mergulho top, hein Galera, é o seguinte Estou bem animado com essa série Estou bem animado com esse jogo Lembrando que eu comprei ele por último Comprei ele por último, tá É um jogo que eu comprei Há pouco tempo Mas eu estou mais empolgado que do Red Dead Que é meu preferido Estou bem empolgado com ele Agora eu não vou resolver crime Estou bem empolgado Estou achando muito maneiro, cara Sistema de combate Sistema de roupa Em geral O jogo está muito bonito Ele está muito bem polido Comparado a muito tempo, cara Que nenhum de nós Que somos fãs do Homem-Aranha Vimos Um Homem-Aranha feito desse jeito Qual o que seja Estilo Homem-Aranha mesmo Entende? A gente já está vendo O jogo do Homem-Aranha Sendo feito horrível Há muito tempo Vamos para a carta de cima É um lance legal, né Acho que é hora de Reacender a chama Black Cat Não me diga que ela está procurando lugares Para roubar Ela prometeu que ia largar essa vida O que ela estava olhando? Será que tem algo diferente? Ela quer que eu encontre algo Preciso olhar direito Ali Um dos gatos Ela coloca extensores de alcance neles E capta os sinais de radiofrequência próximos Vou avisar a Yuri A Felice é esperta demais Para se colocar em risco assim Deve estar desesperada Por algum motivo Melhor ficar de olho Oi, Yuri Você ainda tem o traje e os equipamentos da Black Cat No depósito de evidências, né? Acho que sim Por quê? Ela está de volta? Talvez Dá uma olhada E me avisa se tiver tudo lá Pode deixar Oi, May Que tarde O que foi? Pensei que a gente fosse se encontrar para jantar Ah, é mesmo Desculpa Eu esqueci Foi num dia difícil O laboratório perdeu a bolsa Ah, Peter Sinto muito Além disso Eu fui despejado do meu apartamento O quê? Você tem onde ficar hoje? Na verdade Não Não tenho Não quis te pedir Mas Será que tem lugar no abrigo? Claro Pode usar o sofá do meu escritório Obrigado, May Galera, é o seguinte Vou finalizar o vídeo por aqui Para ele não ficar muito longo Para vocês acompanharem direitinho Porque quando o vídeo é longo Fica cansativo Red Dead, por exemplo Muito longo Porque ele é um jogo longo Mas enfim Vou finalizar o vídeo por aqui Tá bom? Quero agradecer o carinho de todos A compreensão de todos Muito obrigado Deixa o seu like Deixa o seu gostei Falou E valeu